Esse assalto foi gravado pelas câmeras de segurança da rua. Dupla armada, rende vítima e rouba a moto estacionada na região do Grande Diceu. No vídeo, os dois suspeitos são vistos caminhando pela rua tranquilamente. Quem é que vai saber, gente, que um vagabundo desse é ladrão? Que um vagabundo desse tá armado, hein? Eles renderam a mulher. Observe aí nas imagens, você tá vendo? Ó, tudo tranquilo ali na rua, tudo na paz. Aparentemente, lá vem um de amarelo. Lá vem aquele cara de amarelo. Quem é que vai achar que esse cara tá armado? Que esse cara é ladrão. Olha aí. Aí ele vê a presa fácil. Olha, ó. Farte pra cima. Uma mulher sai da moto, vem mais... É sentido aqui o portão. Presta atenção aí, ó. Ele tá agindo. É o cara de amarelo. Ele tá agindo. Ele tá roubando ali. Ele anunciou o assalto. Olha, a mulher sai. Uma das mulheres que estavam na moto. E aí ele pega e vai embora. Você vai ver ele saindo lá, lá na frente de lá. Ó, lá na frente, ó. Levando a moto, tá vendo? Ele vai passando. O que é que esses caras fazem? O que é que esses caras fazem? Aí a vítima... Olha aí. Pronto. Pronto. Ótimo. Obrigado, editor. Obrigado aí, a produtora Lorena também. Ótimo. Volta aí. Volta aí. Volta lá na foto. Volta lá pra mim, por favor. Na foto. Vai lá. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ó, esse amarelo. Esse amarelo tá vindo ele lá. Solta lá. Pode soltar, gente. Ó, pronto. Tá aí ele. Vai passando. Esses caras, eles saem. Eles não vão escolher assim, eu vou assaltar o Manuel, o Pedro, o Antônio, não. Eles saem. É a próxima vítima. A próxima presa. A próxima é que está ali a bola da vez. A bola da vez. E aí essas duas senhoras estavam nesse local aí, na próxima residência, na residência onde moro. E aí quando ele ia passando, ah, tá muito fácil. Duas mulheres, né? E aí partiu pra cima, olha aí, ó. Ó, arrombando. E aí tem eles dois saindo. Graças a Deus que essa imagem ficou perfeita. Dá pra polícia identificar. Os moradores podem ajudar a denunciar esses dois vagabundos que acabaram levando essa moto que a polícia está tentando localizar. Já ouviu as duas vítimas, né? A respeito desse assalto. Plena luz do dia. Não tem mais horário. De manhã, de tarde, de noite.